Ele é legal, ela é bacana, mas os dois juntos aprontam demais, Douglas e Joe... Hoje essa noite vai ser boa. Querida, cheguei! Ah não, estou horrível. Meu lindo, como foi seu dia? Ah, meu amor, foi chapa quente. O Sr. Wadermelo não me ajudou em nada. Ele ficou lá olhando pra mim e falando... Douglas, se não terminar os relatórios até as seis e meia, não vai no meu aniversário. O aniversário do Sr. Wadermelo é hoje! Uau, o problema dessa gente que chama café da manhã de café, mas nem toma café! Vai fora! Eles não tomam café, eles tomam suco. Devia chamar suco da manhã. Oi, Rach. Fiz esse desenho. O quê? Ross, o quê? Ross? O quê? Ross? Ross! Bem, minha querida, você pode me ajudar com um favorzinho? Claro, no quê? Eu tenho uma tendinite braba, eu preciso que você chacoalhe meu aerosol. Aerosol? Tô falando sério, tá aqui, ó. Precisa só dar uma chacoalhadinha. De levinho, né? Hum, eu não vou enzulir essa. Foi o que ela disse. Vai batata, vai batata! Vai batata, vai batata! 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 Vai